Oi, pessoal! Hoje eu vou conversar com a Débora Fabiano, que foi aprovada no concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas e ficou em primeiríssimo lugar para o cargo de analista judiciário na área de psicologia. Débora, bem-vinda aqui ao Estratégia. Parabéns pela aprovação. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sempre vi os outros alunos falando, dando entrevistas e é muito gratificante estar aqui. A gente também está feliz de te receber aqui. Obrigada. E eu queria que você também se apresentasse um pouquinho, falando de onde você é, a sua idade. Meu nome é Débora, eu tenho 29 anos, moro em Colorado, é uma cidade do interior de Rondônia e eu sou formada em psicologia há 7 anos. E aí você se formou na sua cidade? Eu me formei em Cacoal, que é uma cidade também no interior de Rondônia, mas um pouco maior, na verdade bem maior que Colorado, porque a cidade que eu moro é bem pequena mesmo. Então você já está formada na área há 7 anos e você já atua como psicóloga ou não? Sim, eu tenho consultório. Desde que eu formei, eu trabalho com a minha irmã, a gente tem um consultório. Na verdade, assim, não é o que eu gosto de fazer, que é clínica, né? Psicologia clínica. Então por isso eu comecei a estudar para concurso público, justamente porque eu queria trabalhar mais nessa área da psicologia jurídica, que é o que eu me identifico mais. Mas eu tenho consultório desde que eu formei, eu e a minha irmã, a gente atende juntas e é isso. A gente está trabalhando já há bastante tempo e eu estudo e trabalho, sempre trabalhei. Tá, e aí há quanto tempo? Então você falou que decidiu estudar para concursos, mas isso foi há quanto tempo? Desde que eu saí da faculdade, eu tenho essa relação, eu falo que eu tenho uma relação de amor e ódio com concurso, desde que eu saí da faculdade, porque eu comecei a estudar, mas assim, eu era sempre uma candidata bem mediana, porque eu era candidata do pós-edital, então eu saí a edital e eu começava a estudar depois que o edital saía, eu nunca mantive uma constância nos meus estudos de realmente estudar de verdade. Então eu comecei a estudar de verdade mesmo há mais ou menos um ano e meio, foi em 2018. Mas igual eu falei, eu já tinha uma bagagem, né? Mesmo que eu não tinha um planejamento nos meus estudos, eu não tinha uma organização, mas eu já tinha uma bagagem, uma pequena bagagem. Mas eu estudo de verdade há um ano e meio. E aí o Estratégia, que momento entrou aí nos seus estudos? Na verdade, desde o começo. Desde que eu comecei, eu conheço o Estratégia. Eu conheci o Estratégia pela internet, eu não sei como, eu devo ter feito alguma pesquisa e apareceu. Então eu tinha alguns materiais, eu tinha alguns PDFs do Estratégia e já tinha visto algumas aulas no YouTube também. E eu sabia que era um curso muito bom, só que assim, eu nunca tinha feito assinatura. Aí quando eu resolvi estudar, que foi em 2018, né? Mais ou menos de um ano e meio pra cá. Aí eu não tive dúvidas, eu sabia que eu queria, porque eu já tinha tido contato com o material, eu sabia que eu queria o Estratégia. Então eu nem cheguei a cogitar, assim, a fazer assinatura de outro curso. Tive contato com o Estratégia e fiz assinatura. Daí foi aí que eu comecei, que eu comecei a ser aluna mesmo. Entendi. E aí desde então você já fez várias provas, tentou vários concursos? Depois da assinatura do Estratégia, foi a primeira prova que eu fiz e eu já consegui passar. Essa de agora do TJ? Essa de agora. Que eu passei em primeiro lugar. As outras eu tinha feito antes do Estratégia. Assim, eu falei, eu conheci o Estratégia, eu tinha alguns materiais, mas eu não era assinante, né? Mas assim, eu já tinha feito alguns concursos. Eu não sei nem te dizer quantos, eu já fiz vários, desde que eu saí da faculdade. Alguns me marcaram mais, outros nem tanto. Muitas frustrações nesse caminho, que eu acho que é normal, né? Em alguns momentos a gente fica bem frustrado, desisti, fiquei um tempão sem estudar nada. E depois voltei, daí resolvi voltar de verdade e mantive uma constância mesmo. Eu estudava todos os dias, de um ano e meio pra cá eu estudei todos os dias mesmo. Virou parte assim da minha rotina. E aí como é que você então fazia em relação à organização dos seus estudos, trabalhando, estudando pra concursos? Como que era a sua rotina de estudos? Então, a minha rotina, eu costumo dizer assim, que tem gente que trabalha o dia inteiro e quando chega em casa, chega muito cansado e não consegue, às vezes, manter um ritmo muito acelerado de estudos, né? Então assim, eu costumo dizer que os meus horários, eles são mais flexíveis. Porque assim, eu trabalho até 1h30 no meu consultório, então atendo até 1h30. Então eu sempre tive horários bem flexíveis, assim. Pra mim não era um grande problema ter que conciliar o meu trabalho com os estudos. Então eu montei um cronograma quando eu comecei a organizar os meus estudos. Isso foi muito importante, inclusive, eu acho que ter montado um cronograma. E a própria plataforma do Estratégia me ajudou a montar esse cronograma, porque assim, é tudo muito organizado lá. Então eu montei o meu cronograma a partir da plataforma. Então como as disciplinas estavam organizadas na plataforma, eu montei o meu cronograma mesmo. E eu colocava duas disciplinas por dia. Estudava sempre duas disciplinas por dia. Pra mim funcionava bem assim. Pra algumas pessoas já funciona melhor uma por dia, talvez até mais que duas, enfim. Mas eu estudava duas. E nos finais de semana eu fazia mais questões. E no domingo eu fazia simulado, geralmente. Eu separava assim. Então o final de semana era bem precioso, porque era mais de prática, né? Mas eu fazia questões durante a semana também. Praticava bastante durante a semana. Principalmente naquela fase da revisão, quando você já viu bastante coisa, você tá na fase da revisão, eu fazia muitas questões aí durante a semana. Mas era basicamente assim minha organização. Duas matérias por dia. Duas disciplinas. Então, mas aí você não tinha nenhum dia de folga. Todos os dias na semana você tava... Eu estudava todos os dias, mas assim, por exemplo, no sábado eu não estudava o dia todo. No domingo também não. Até durante a semana, às vezes, como eu trabalhava até um e-mail, às vezes eu conseguia estudar alguma coisa no trabalho. Às vezes eu estudava no trabalho, né? Quando não tinha muitos atendimentos pra fazer. Mas geralmente era mais à tarde. Eu começava à tarde e ia até à noite. Quando eu tava bem também, porque tem vontade de dar... Que dá vontade de sair correndo, né? Não dá vontade de fazer nada. Mas eu tentava assim, estudar até à noite. Mas você chegava a cronometrar o tempo? Tem uma noção de quantas horas líquidas estudava por dia? Não. Não, nunca fui ligada nisso. Nem... Pra mim não funciona bem isso, assim. Eu sei que pra algumas pessoas funciona. Tem gente que precisa estudar muito tempo, né? Por dia. E precisa marcar o tempo que estudou. Comigo isso não funcionava. Eu começava a ler, por exemplo, um PDF. E eu falava, ah, eu vou ler até tal página. Depois eu vou fazer tantas questões. Eu colocava pequenas metas, assim, pra eu ir cumprindo. Mas não de tempo. Eu colocava de conteúdo mesmo. Aí eu falava, ah, eu vou assistir uma videoaula. Aí se eu tava bem, eu falava, dá pra assistir outra. E assistir duas ou três, talvez. Dependendo do dia. Do meu humor. Entendi. Mas nem contava o tempo. Nunca funcionou isso muito bem pra mim, não. E aí, em relação às matérias, então, você optava duas por dia, né? Duas por dia. E aí tinha alguma matéria que você sentiu mais dificuldade, né? Pra essa prova do TJ Amazonas? Sim, pra todas, na verdade. Eu sempre tive dificuldade em psicologia organizacional. Eu não gosto muito. Que é uma disciplina dentro da área da psicologia. E, assim, cai muito em concurso. Qualquer concurso de psicologia cai em psicologia organizacional. E eu tinha um pouco de dificuldade, porque, assim, é muito conceito. Muita coisa pra decorar. Muita coisa pra aprender. Muita coisa mesmo. É bastante conteúdo. E eu não gostava muito. E algumas disciplinas eu tinha mais facilidade. Por exemplo, psicologia jurídica eu amo. Então, pra mim, era muito tranquilo. Psicologia clínica eu gosto. Mas organizacional eu tinha dificuldade. E aí eu tinha que dar uma atenção especial. Eu sabia disso, né? Até quando eu ia fazer as questões, ia fazer simulado, eu percebia. Eu conseguia ver minha dificuldade. Por exemplo, se eu ia fazer 30 questões de psicologia jurídica, eu acertava 25, 28. Eu ia fazer de organizacional, acertava metade ou até menos. No início, quando eu comecei. Então, eu sabia que a minha dificuldade era ali. Então, eu dava uma atenção especial pra essa disciplina. E aí, o que seria a atenção especial? Você estudava mais horas pra aquela disciplina? Usava alguma outra estratégia, diferente das outras matérias, que tinha mais facilidade? Sim, por exemplo. No começo do dia, eu tava mais descansada. Quando eu começava a estudar. Eu tava melhor pra começar a estudar. Então, eu sempre colocava ela no início do dia. Porque eu sabia que eu tava mais tranquila. E pra fixar, era melhor. E na hora de fazer as questões também, eu sempre fazia mais questões de organizacional do que das outras. Então, se eu fosse fazer, sei lá, 60 questões, eu fazia mais da metade de questões de organizacional naquele dia. Fazia bastante, bem mais. Porque eu sabia que a minha dificuldade maior era ali. Então, eu sempre dei uma atenção especial dessa maneira. Pra mim, funcionava bem assim. Às vezes, eu deixava um dia inteiro pra estudar só ela. Em alguma semana, estudava só ela. Às vezes, ficava um pouco cansativo. Porque, assim, como eu tinha dificuldade, eu não gostava muito, né? Mas, eu tentava, assim, sempre colocar ela em um momento que eu tava melhor, assim, pra estudar. E aí, em relação também à matéria, que tem bastante coisa pra memorizar, pra absorver. Qual que é a sua técnica, assim, pra conseguir absorver tudo isso? Você costuma fazer resumo? Costuma focar mais, então, nos exercícios? Na plataforma, tem muitos resumos, né? Mas eu prefiro os PDFs completos e as videoaulas. Porque eu fazia os meus próprios resumos. Só que no começo, quando eu comecei a fazer resumo, os meus resumos eram praticamente uma transcrição do material. A gente começa, a gente acha que tudo é importante, né? Então, era horrível. Daí, quando eu ia revisar, era muita coisa e tudo. Aí, uma vez, eu li em algum lugar, eu não lembro onde agora, mas eu li em um lugar, assim, que uma pessoa deu essa dica. Você pegar uma folha A4 e você se forçar a fazer o resumo em cima dessa folha pra cada disciplina. Você não pode passar disso, tem que ser uma folha. E pra mim, funcionou muito bem isso, porque como eu tinha essa dificuldade de fazer resumos cintos, eu pegava uma folha e me forçava a fazer um resumo naquela folha. E eu sou muito visual. Então, eu fazia tudo muito colorido, eu fazia mapas mentais. Se desse pra desenhar alguma coisa, eu desenhava. Fazia tudo muito colorido. E eu sou tão visual que, às vezes, eu ia fazer questões, ou até na prova mesmo, na hora de fazer a prova, se caía alguma coisa na prova que tava no meu resumo, eu lembrava exatamente onde tava, que cor que tava escrito, o jeito que eu tinha colocado. Então, pra mim, que sou, pra aprender, eu sou bem visual, funcionava muito bem fazer isso. E eu fazia nessa folha, toda disciplina tinha uma folha. Então, eu me forçava a fazer em qualquer cantinho que tinha na folha, eu ia fazendo, anotando as coisas mais importantes, coisa porque tem que decorar muita coisa, né? Às vezes, lei, por exemplo, tem que decorar alguns prazos e tal. E eu colocava sempre ali. E daí, como é que eu sabia o que era importante? Fazendo questões, porque quando você faz questões, você vê o que mais cai e você tem uma noção do que é mais importante. E eu fazia isso. Então, o que mais caía, eu colocava nos resumos, porque eu sabia que era mais importante. Coisa que, às vezes, eu ia fazer e esquecia muito, errava muito. Eu sabia que eu tinha que colocar pra revisar, né? Depois, prazos, né? Pra lembrar, essas coisas, assim, eu colocava tudo em uma folha só. Entendi. E aí, depois, então, além de ter a memória visual, também acho que colocar você mesma a fazer também... Eu mesma fazia isso, me ajudava. Quando eu tô escrevendo ali, eu já tô aprendendo, sabe? Isso já é uma forma de fixar. Legal. E aí, você costumava usar o PDF e grifar também? Ou isso não? Não, é só a leitura mesmo. Eu fazia a leitura do PDF. Eu gosto muito do PDF, porque as questões, elas estão muito organizadas, né? No final do PDF. Então, você lê e te ajuda demais depois, quando você começa a fazer as questões, a leitura que você fez do PDF. Então, eu gosto muito. As videoaulas também, eu assisti. Eu acho que eu assisti todas, que estavam disponíveis. Não sei se eu consegui ler todos os PDFs, mas li... Assim, eu li os PDFs das disciplinas que eu tinha mais dificuldade. Das disciplinas que eu tinha mais facilidade, eu dava mais, assim, uma passada de olho e fazia as questões. E tentava economizar mais tempo, porque eu sabia que eu não tinha tanta dificuldade, assim, naquelas, né? Mas as matérias que eu tinha mais dificuldade, que eu sabia que eu precisava ler bastante, aí eu tentava ler o PDF completo, fazer as questões depois. Então, toma mais tempo, né? Você precisa de mais tempo. Você precisa, na verdade, colocar a sua energia no que você tem mais dificuldade, porque é ali que vai fazer a diferença, né? Ah, com certeza, né? O que tem dificuldade que pode prejudicar, então você, com uma data adição, vai com certeza melhorar o seu tempo. Sempre foi a psicologia organizacional que me prejudicava mais, assim, na área da psicologia, que eu realmente via que eu tinha muita dificuldade. E aí, em relação também à parte social, pessoal, como é que você lidou? Você costumava também sair com os amigos, não sei se você namora, mas como que você lidou com essa parte pessoal? Não, eu não namoro, mas eu gosto de sair. Então, eu não tinha uma postura muito radical, não, com relação à vida social. Quando eu tinha vontade de sair, é claro que quando você começa a entender a importância que tem o tempo na sua preparação, a gente acaba abrindo mão de alguma coisa, e é meio automático, né? Por exemplo, final de semana, pra mim, era muito importante estudar, porque eu tinha questões pra fazer, e é uma parte muito importante da preparação, né? A prática. Então, eu sabia que eu precisava, que eu precisava do final de semana. Então, também não era assim, vou sair todo final de semana, não era. Mas, assim, quando eu tinha muita vontade de sair, eu saía. Às vezes, eu fazia uma coisa bem tranquila em casa, ou na casa de alguém, de algum amigo, e depois ia embora, dormia cedo, e no outro dia estudava. Então, assim, eu tinha, eu tinha, eu não acho que eu fiquei prejudicada, não, na minha vida social, e também acho que nem funcionaria comigo se eu adotasse uma postura muito radical, porque eu gosto de sair. Algumas pessoas são bem radicais, né? Mas eu acho que comigo não... Você foi mais equilibrada, assim, conseguia analisar se aquele dia dá. Tentava manter o equilíbrio, aham. E aí, em relação à família, a sua irmã também é psicóloga, você falou. E ela te apoiou nessa decisão de estudar pra concurso? Ela também estuda? Seus pais? Ela estudou um tempo, depois disso, ela... Ela, na verdade, ela passou em concurso da prefeitura, ela trabalha na prefeitura da cidade que a gente mora. Depois, ela até estudou pra alguns outros concursos, mas ela também nunca foi muito focada, né? Logo, ela desistiu, mas ela sempre me apoiou muito, sempre foi muito minha amiga, sempre me deu muita força pra continuar estudando. Ficou muito feliz quando eu passei, nossa, até chorou, ficou muito feliz. A minha mãe e meu pai são muito, muito incentivadores. Não tenho nem o que falar, assim, eu devo tudo a eles. Esse concurso mesmo que eu fiz, que eu passei, o do TJ, eu não ia fazer, porque eu já tinha comprado passagem e tudo, mas eu deixei pra ver o hotel muito em cima, faltando poucas semanas. E eu não tava encontrando hotel, porque, assim, teve muito inscrito, muito inscrito, porque teve pra nível médio. Eu não sei se dizer agora quantos inscritos, mas, assim, a cidade lotou, encheu de gente que foi fazer o concurso. Então, não tinha hotel acessível. Os hotéis que tinham eram hotéis muito mais caros. E eu queria desistir, porque eu falei pra minha mãe, falei, dá pra fazer depois uns dois concursos com o dinheiro que eu vou gastar pra ir, né, pra lá. Então, aí ela falou assim, não, você vai fazer sim, você tá estudando. Ela não deixou. Daí eu desisti. Ela falou, não, você vai fazer sim, a gente dá um jeito, você vai fazer. E daí eu fiz, porque eles me incentivaram e eles sempre acreditaram, acho que eles acreditavam mais menino que eu. Me dava muita força. E qual foi a sensação, então, né, depois de quase desistir do concurso, ainda, né, teve o incentivo aí da mãe pra não desistir, ver que tinha sido aprovada e ainda em primeiro lugar? Olha, eu não sei nem te dizer. Quando você vê o seu nome, assim, na lista, assim, porque não tinha saído a lista por colocação, saiu os nomes e as notas. Então, eu vi meu nome, primeira coisa, já fiquei muito feliz de ver meu nome. E depois que eu vi que tinha sido a maior nota, eu fiquei, assim, muito feliz. Liguei pro meu pai chorando, falei, ah, eu consegui. Ele também ficou muito emocionado. Minha mãe chorou porque eu vou embora, mas é porque eu moro em Colorado e eu vou pra longe. Eu moro numa cidade bem pequena e vou pra uma capital, uma cidade bem maior e pra longe deles. Então, mas ela ficou muito feliz também. Todo mundo ficou muito feliz, eles me apoiavam muito. E o que você pensa sobre isso também, de se mudar de ir pra um outro estado, né? Vai ficar em Manaus mesmo? Sim, em Manaus. Eu fiquei muito feliz por estar indo pra uma cidade maior, porque eu sempre quis morar em uma cidade maior. Eu sou bem urbana, eu gosto de ver gente, eu gosto de cidade grande, assim. Eu gosto de viajar. Então, eu queria ir pra uma cidade maior, a cidade que eu moro é bem pequena. Então, eu fiquei bem feliz quando eu consegui passar, porque eu acho, eu adoro Manaus, já é a segunda vez, né, que eu fui pra lá. E eu acho que é uma cidade muito boa pra morar, eu acredito. Então, eu fiquei muito feliz, principalmente porque eu tinha essa necessidade de mudança, assim. eu tava um pouco satisfeita e eu queria mesmo mudar. Então, foi, foi muito bacana. Deu tudo certo, né? Deu certo, né? Coincidiu as duas coisas. Isso. E aí, você comentou, né, que a área clínica não te interessava muito e você já tinha essa vontade de trabalhar na sua área, mas nessa parte, né, psicologia jurídica, né? O que que te atrai nessa área? Eu sempre gostei muito de ler sobre psicologia jurídica. eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto dessa parte de perícia, de trabalhar, elaborar laudos, eu gosto disso, eu acho isso bem interessante e sempre me atraiu. Então, como eu sempre gostei de ler sobre isso e até, assim, acho que talvez seja a área da psicologia que mais me atraia, no sentido de, eu realmente me sinto bem lendo sobre isso. e outros assuntos eu gosto, mas talvez não tanto quanto jurídica. Então, eu sempre, sempre me atraiu essa área. Então, talvez por isso eu tenha focado bastante. Eu já fiz concurso para outros órgãos também que não, né, o tribunal, mas não por gostar, por querer, mas assim, mais pela estabilidade financeira e tal. E para o tribunal foi realmente por, porque eu queria mesmo. E o, e que, né, nesse caso, né, analista, judiciário, na área de psicologia, o que que faria, assim, o seu dia a dia, você já sabe como que funciona? Então, mais ou menos, né, eu imagino que a gente trabalha, assim, com elaboração de laudos, disputa de guarda, né, quando tem, por exemplo, o pai e a mãe disputando guarda, questões de abuso sexual infantil, eu acho que, assim, mais essa área criminal também, eu acredito que entre. Depende de onde, né, você vai trabalhar, mas é bem ampla, a psicologia é muito ampla, porque, assim, algumas pessoas, pensam na psicologia, muito restrita à clínica, né, quando você fala, ah, eu sou psicóloga, as pessoas já pensam em você numa clínica atendendo, é, porque, restringem muito, tem uma visão muito clinicalista da psicologia, né, e a psicologia, ela é muito ampla, muito ampla mesmo, tem muita área de atuação, e dentro dessas áreas, também ela ramifica bastante, então, por exemplo, a jurídica, ela é bem ampla, tem muita coisa que dá pra fazer, aí tem a psicologia organizacional, que é nas empresas, que é, muita gente trabalha com isso, é, questão de recrutamento, seleção e tudo, e tem várias áreas da psicologia, né, é bem ampla, então, não é só essa visão clinicalista, tem muita coisa aí, e, de todas as áreas, de todas as áreas de atuação mesmo, jurídica sempre foi a que mais me, me atraiu. Entendi. E aí, como que o Estratégia, então, te ajudou também a conseguir essa colocação, o que que você achou, né, do curso, em relação à sua área? Ai, olha, eu acho que, assim, realmente o Estratégia me deu um norte do que eu precisava fazer, porque, igual eu falei, eu precisava me organizar, eu sabia que eu precisava, mas eu não sabia como, e quando eu tive acesso ao material de Estratégia, é tudo muito organizado, então, você já, já começa ali, você não precisa ir atrás de provas anteriores, para buscar conteúdo anterior e tudo, você já tem tudo ali no PDF, várias questões da banca que você vai fazer, e o conteúdo muito organizado, as videoaulas muito organizadas, e eu sabia que eu precisava me organizar, e me ajudou muito nisso, na minha organização, primeira coisa, e daí depois, quando eu comecei a estudar, os professores maravilhosos, assim, todos, eu não tenho que falar de nenhum, eu gosto realmente de todos os professores, de todas as disciplinas, porque eu gosto de videoaulas, que eu falei, eu sou bem visual, então, eu assisto todas as videoaulas, leio também, mas assisto muitas videoaulas, e então, eu gosto de todos os professores, e além disso, eles dão muitas dicas, assim, que ajudam a gente a pensar muito a respeito de concurso, sabe, e a gente se motiva, porque, realmente, você vê que é possível, igual, antes, eu via uma pessoa, em primeiro lugar, em um concurso, se eu falava, gente, essa pessoa é um gênio, hoje eu vejo que não, a pessoa é igual a mim, né, então, assim, você não precisa ter o QI elevado, você não precisa de nada disso, você precisa estudar, fazer sua parte, e ter certeza, eu acho, assim, que o que mais me ajudou, foi ter a certeza, que eu ia conseguir, uma coisa que atrapalha muito a gente, é porque a gente é muito imediatista, a gente quer tudo muito, a gente quer começar a estudar hoje, e quer passar amanhã, e a gente começa muito motivado, né, quando a gente começa a estudar, e eu comecei bem motivada, e uma coisa que atrapalha muito a gente, é porque a gente não sabe quando vai acontecer, então, a gente fica assim, ah, nessa incerteza do quando, ah, eu sei que eu vou conseguir, mas quando vai acontecer, até quando eu vou ter que ficar esperando, então, isso é uma coisa que acaba atrapalhando um pouco, acaba deixando a gente um pouco, acaba deixando a gente um pouco, é, incerto, né, aí, e quando? eu comecei a ter certeza que ia acontecer, e comecei a pensar mais a longo prazo, eu sabia que ia demorar, e sabendo que ia demorar, eu comecei a pensar a longo prazo, deixei de me cobrar tanto, e comecei a viver um dia de cada vez, e bater as minhas pequenas metas diárias, que pra mim eram mais importantes, e me motivavam muito, aí eu comecei a, a ter mais motivação mesmo, e conseguir manter uma disciplina, na hora de estudar. Então, essa parte emocional, é, você conseguiu lidar numa boa, até sendo psicóloga, que você já conhece um pouco, né, bem mais a fundo, sobre essa parte emocional, e tudo mais, você conseguiu lidar, de uma forma tranquila e positiva, pra não te desmotivar. Sim, mas a gente, a gente fica bem, é natural, eu acho, né, antes da prova, a gente ficar um pouco ansioso, algumas pessoas, depois, vieram perguntar pra mim, ah, o que você fez, pra conseguir ficar calma, gente, eu não fiquei calma, é difícil manter a calma, só que assim, eu acho que, eu posso dizer que uma coisa que também me ajudou bastante, a manter a calma, é que antes eu ia fazer a prova, assim, eu preciso passar, é a prova da minha vida, tem que ser. E, e eu acho que dessa vez, eu fui bem assim, não, se for, pra ser, vai ser, se não for, tá tudo bem, também, vou ter outras oportunidades, não é a prova da minha vida, é uma oportunidade, dentre diversas oportunidades que eu ainda vou ter, então, não, e eu não vou desistir, eu tinha essa certeza, fui bem tranquila, na verdade, assim, quando eu peguei a prova, que eu vi as questões de organizacional, eu fiquei um pouco nervosa, porque eu achei bem difícil, mas, aí eu não comecei por organizacional, comecei pelo começo, por português, e, foi tranquilo, quando eu cheguei em organizacional, tava bem calma, bem calma, e fluiu, assim. E aí, em relação a tempo de prova, também, você conseguiu fazer num tempo rápido, ou deixou pra entregar, já, pro final mesmo, do prazo, né, do horário? Não, eu consegui fazer dentro, acho que faltava ainda, talvez, uma meia hora pra acabar a prova, foi até tranquilo, comecei por português, que, eu gosto, inclusive, eu gabaritei, português, eu assisti muitas aulas do terror, gosto muito dele, é, assisti a muita videoaula, de questões, muita, e, isso me ajudou bastante, porque, eu sou visual, então, eu gosto de videoaula, e eu tentava fazer um estudo mais ativo, porque videoaula, geralmente, é mais passivo, você só recebe informação, então, quando você faz, você assistir videoaula, de qualquer videoaula, que tenha questões, é, eu sempre pausava, colocava primeiro no ritmo mais acelerado, porque eu não tenho problema, eu gosto de assistir bem acelerado, assim, e, ia pausando para responder, e depois eu assisti o comentário, do professor, e isso para mim era, muito bom, assim, fazer um estudo mais ativo, estava fazendo questões, e estava assistindo videoaula, então, acho que, isso foi uma coisa que, que me ajudou bastante, por eu ser visual, e eu gostar bastante de videoaula. Mas aí você destaca uma coisa ou outra, mas, você acha que funciona mais videoaula do que pdf, ou, ou não, os dois? Para mim, os dois, eu acho que foram meus principais aliados, os pdf e as videoaulas, assim, está no mesmo nível, eu só não usava mesmo os resumos e os mapas mentais do site, né, da plataforma, os outros materiais, eu acredito que eu usei tudo, assim, todos os recursos. E agora que você já foi aprovada, né, você pretende continuar estudando, ou vai dar uma pausa nos estudos para concurso? Então, se eu tivesse um outro objetivo, de um outro concurso, talvez eu continuaria, mas, como era o que eu queria, eu acho que eu vou esperar, depois que eu for chamada, e começar a trabalhar, vou ver se é realmente isso que eu quero, porque assim, eu acho que é, né, eu gosto muito dessa área, mas eu acho que na prática, a gente vê como realmente é. Se eu achar que não é, eu posso depois tentar estudar para um outro concurso, talvez mudar um pouco o meu foco, mas inicialmente eu estou bem feliz, porque realmente era isso, assim, então não pretendo, por enquanto. Por enquanto, então vai dar um tempo, sentir na prática, né, porque é isso, a gente imagina uma coisa, vai ver se é mesmo, mas provavelmente é, pelo que você tem falado, acho que vai dar tudo certo, e se continuar estudando, aí for aprovada de novo, você volta aqui, dá mais entrevistas. É verdade. E aí também para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo, também se preparando para algum concurso, o que você poderia ressaltar e dar uma dica para essas pessoas? Olha, eu acho que, aquela frase bem clichê, né, que a pessoa tem que persistir, porque isso realmente é muito real, e eu gostava muito de ouvir isso, uma coisa que me ajudava muito, quando eu estudava e estava bem focada, era, assim, entender como funciona, porque geralmente a gente pensa em concurso, como uma competição, então a gente fica muito focada em adversário, é, ah, o que que essa pessoa, tem uma pessoa que está estudando tantas horas por dia, e a gente fica pensando muito nisso, ah, essa pessoa está estudando demais, e ela vai fazer a prova comigo, e a gente fica desmotivado. então me ajudava muito a pensar como uma fila mesmo, eu sabia que ia chegar a minha vez em algum momento, e eu não via como uma competição, então eu focava em mim, sempre focava em mim, o que eu podia fazer dentro das minhas possibilidades, porque você não tem que ficar olhando para o que o outro está fazendo, você tem que ficar se comparando, eu acho que você tem que fazer o que está ao seu alcance, não se cobrar tanto, é muito importante não se cobrar muito, eu acho, não se pressionar demais, para, sabe, querer passar logo, querer que aconteça rápido, a gente tem que pensar a longo prazo, e não desistir, que é o mais importante, não desistir mesmo, porque pode ser que demore, mas vai acontecer, tem que trabalhar com a certeza de que vai acontecer. Isso aí, e é o que você falou, não se compara tanto, muita gente se pressiona demais, porque o outro passou, e ainda não passou, e cada um tem seu tempo, e o importante é focar. Inclusive, tem muita gente que fala assim, eu olho uma pessoa que está estudando muito mais do que eu, então, isso me motiva a estudar, algumas pessoas, realmente, para algumas pessoas, realmente isso funciona, pensar no que o outro está fazendo, para conseguir focar, mas para mim, isso nunca funcionou muito bem, eu acho que, isso de ficar se comparando, sabe, eu acho que a gente tem que focar no que está dentro das nossas possibilidades, a nossa vida é diferente da outra pessoa, às vezes uma pessoa não trabalha, você trabalha, tem gente que fala, eu posso estudar uma hora por dia, tudo bem, você estudar uma hora por dia já está bom, porque, é um conhecimento construído, então, em um ano, para quem estudou uma hora por dia, você estudou muito, então, a gente não tem que ficar comparando quantidade de horas, isso não funciona para mim mesmo, e, eu acho que, para muitas pessoas, isso não funciona, eu acho que a gente tem que, realmente, focar no que a gente consegue fazer, dentro das nossas possibilidades. É isso aí, Débora, obrigada, por compartilhar essa história, dessa entrevista para a gente, vir até aqui, veio de longe, para dar entrevista aqui em São Paulo, Estou muito feliz de estar aqui, conhecendo esse lugar, que eu só conhecia, por vídeo, fiquei muito feliz mesmo, nunca imaginei que eu fosse estar aqui, falando, quando eu comecei a estudar, porque quando a gente começa a estudar, a gente não imagina, nunca, e agora estar aqui, para mim é muito bom, muito gratificante. Muito feliz em te conhecer também, muito sucesso aí, nessa nova fase, e é isso pessoal, a gente termina por aqui, e eu te vejo numa próxima entrevista, tchau, tchau. Tchau.